Lucas capítulo 16, Evangelho de Lucas, se você tem Bíblia, abre em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Essa é uma história contada por Jesus. Jesus gostava de contar a historinha de criança, para confrontar, ensinar, lapidar, gente que já se achava adulto demais. E aqui em Lucas 16, ele conta uma dessas, olha o que ele fala. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, e vivia no luxo, todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Escute, Abraão na cultura judaica é um patriarca, ele é o primeiro dos pais, ele é o pai de Isaac, que foi pai de Jacó, que foi pai da grande nação de Israel. Abraão aqui na história, na parábola, é um representante, ou um representativo de Deus. O rico também morreu, foi sepultado. E no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, refresca a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado, e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que aqueles que desejam passar, de lá para cá não podem. Os que desejam passar daqui para aí também não conseguem. Ele respondeu, então, eu suplico, pai, por favor, manda Lázaro e a casa do meu pai, pois eu tenho cinco irmãos, deixei que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, não, não, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, Mas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa palavra de Jesus é uma palavra muito forte, porque ela fala sobre coisas que dificilmente paramos para pensar sobre elas. Fala sobre a eternidade. Ela fala que dessa vida só se leva a vida que aqui se leva. Ela fala que dessa vida a gente só carrega a forma e o modo de viver que nós estamos tendo hoje. Ela fala sobre o pós-morte, ela fala sobre como é depois que você morre, o que é que vale, o que é que não vale, o que é eterno, o que é temporal, o que é que fica, o que é que não fica, o que é que permanece, o que é que passa, o que é que o tempo leva, o que é que perdura pelo teste do tempo. Ela fala sobre isso, ela fala sobre aquilo que resiste à morte, e ela fala sobre aquilo que é interrompido pela morte. Fala sobre essas coisas que a gente não gosta de falar, nem de pensar, isso é conversa para a gente assim, meu filósofo, meio reflexiva. Mas a parábola fala sobre isso. Ela fala sobre vida. E é por isso que, por sinal de título da minha mensagem, é questão de vida ou morte. Questão de vida ou morte. Há duas formas de abordar a parábola. A primeira abordagem seria uma abordagem mais escatológica. Ou seja, seria eu ficar falando aqui para você sobre, depois que você morreu, o que é que acontece, para onde você vai, como não vai, como é que fica, como não fica. Eu poderia falar sobre isso. Sendo que eu sei que antes da sua morte, tem muita coisa ainda para você resolver. E é por isso que eu vou preferir uma outra abordagem, uma abordagem não tanto escatológica, mas uma abordagem muito mais prática e atual. Porque eu entendo que essa parábola, sim, Jesus falou, para nos ensinar sobre a eternidade. Mas Jesus nos ensina sobre a eternidade para que a gente aprenda a lidar com a vida do aqui e do agora. Jesus fala sobre céu e sobre inferno para nos ensinar a viver agora. E não para a gente ficar conjecturando como é, como não é. Se eu vou para as nuvens e tocar harpa com o anjo, ou se eu vou para um lago de fogo e ficar lá ardento. Não, não. É sobre aqui e agora. A parábola fala sobre aqui e agora. Porque uma coisa que eu percebo em Jesus, é que Jesus está interessado em falar coisas que são práticas, são úteis, são aplicáveis para hoje. Você que está vindo pela igreja, talvez pela primeira ou segunda vez, você já deve ter percebido que gostamos de abordar de forma prática, porque entendemos que é isso mesmo. A Bíblia fala para o ser humano de hoje, para o ser humano de agora. Ela é relevante para você do século XXI. Você aí, que está todo na globalização e na internet, pronto, para mim e para você, a Bíblia é relevante. Portanto, a primeira coisa que a parábola me fala, escute isso, é que a vida não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz com aquilo que você tem. A vida não é sobre o que você tem. Ela é sobre o que você faz, com aquilo que você tem. A Bíblia fala que o rico, ele tinha púrpura e linho fino, ele era rico. Ele vivia todos os dias dele no luxo. Eu não sei você, mas eu não tenho dinheiro para viver todo dia no luxo. Eu só tenho dinheiro para viver de vez em quando, pontualmente, uma vez perdida no luxo. Você sabe aquela história que de vez em quando a gente se dá o luxo de fazer uma certa coisa? Pois então, a gente compra aquela roupa mais cara, sem ser na promoção, sem ser parcelado, olha só, a gente se dá o luxo de passar a vista. faz aquela viagem, vai para um certo canto, come uma comida que você diz assim, meu Deus do céu, dá para pagar metade do mercantil da semana. Mas você diz assim, não, hoje eu tenho direito, eu vou me dar o luxo. Eu vou me dar o luxo de comer essa refeição. A Bíblia fala que o rico não era assim. A Bíblia fala no versículo primeiro da parábola que todos os dias, ele fazia o quê? Vivia no luxo. Aonde você almoça de vez em quando, o rico almoçava de segunda a segunda. A roupa que você só compra no Natal, irmão, ele comprava todo dia. Olha que interessante. É, parcelamento, que é isso, boleto, jamais. Isso é coisa para quem está lá no portão, Lázaro, coitado. Eu, rico, não. Todos os dias no luxo, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Mas a palavra fala que esse rico que tinha tudo, ele tornou-se alguém egoísta, alguém egocêntrico. Eu sei disso porque eu faço uma leitura muito simples. A Bíblia diz que a porta daquele rico estava Lázaro. Um homem que era tão mendigo, tão pobre, tão miserável, que as feridas dele eram lambidas pelos cães. Sabe o que é isso? Você não tem uma pumada para aliviar a dor de uma ferida? A lambida dos cães era o alívio de Lázaro. Esse homem que padecia a porta do rico, não recebia um olhar de generosidade, de altruísmo, de solidariedade por parte desse rico. Você está entendendo? O rico teve tudo, tornou-se egoísta e egocêntrico. Já Lázaro. Lázaro teve dores, Lázaro teve chagas, Lázaro não teve médico, não teve tratamento, aliás, o tratamento dele, como eu já disse, era a saliva dos cães. Lázaro teve sofrimentos, infindáveis, repetidos, constantes, diários, era isso que Lázaro tinha, dores, mas a Bíblia fala, que Lázaro tornou-se alguém independente de Deus, porque a palavra Lázaro significa Deus ajudou, literalmente a palavra Lázaro significa socorrido por Deus, eu amo isso, porque Lázaro pegou toda a dor que veio, contra a vida dele, e transformou em algo que o ajudou a ser mais dependente de Deus. escuta o que eu vou te falar, a vida não é só porque você tem, o rico tinha tudo para dar certo e deu errado, Lázaro tinha tudo para dar errado e deu certo, o rico que começa a parábola, abastado, ali no seu luxo, acaba a parábola em tormento, mas o pobre, o Lázaro, o sofredor coberto de chagas, que começa a parábola, de canto, à beira, no portão, deixado, acaba a parábola acolhido, abraçado pelo Pai. Escute uma coisa, não é o que você tem, é o que você faz com aquilo que você tem. Tem muita gente que chega para mim e diz assim, João, eu estou passando por isso, tá, isso é o que a vida está te dando, eu quero te perguntar, o que você está fazendo com aquilo que a vida está te dando? O que você está fazendo com aquilo que a vida está te dando? Porque o rico pegou todo o luxo dele, e transformou aquilo num buraco, ele tornou-se egocêntrico, tornou-se egoísta, tornou-se sozinho, você está entendendo? Mas o tal do Lázaro, que não teve nada, que estava ferido, jogado de canto, literalmente o texto fala, no verso primeiro da parábola, ele fora deixado, deixado por quem? Talvez deixado por quem ele mais amava, deixado pelos parentes, que não aguentavam mais suportar financeiramente a doença dele, deixado por... Você está entendendo? Talvez você se sinta hoje deixado, talvez você se sinta hoje jogado de canto, à beira, rejeitado, eu quero dizer para você, pegue essa dor, e faça ela te aproximar do Pai, é uma decisão, eu não decido sobre aquilo que a vida me dá, mas eu decido sobre como eu vou tratar o que a vida me dá, eu não tenho poder para decidir, o que a vida vai me oferecer, se ela vai me oferecer púrpura, e linho fino, ou se ela vai me oferecer chagas, mas eu tenho o poder de dizer, ei, não importa o que a vida me oferece, eu vou fazer com aquilo que a vida me oferece, um degrau para eu subir, você está entendendo? Eu estou pregando para alguém nesse lugar, está fazendo sentido, se não estiver fazendo sentido para você, está servindo para mim, está servindo para mim, alguns aqui nesse lugar estão cheios de púrpura e de linho fino, cuidado, no meio da sua púrpura e do seu linho fino, para você não se esquecer que tudo vem de Deus, e tudo é para Deus, não transforme aquilo que você tem, a abundância e a abastância que você tem, numa desculpa para ser independente de Deus, autossuficiente, mas eu também te digo que você tem só chagas, dores, se você está à porta, à margem, no portão jogado, deixado, ferido, sem consolo, o alívio que você tem, é ser lambido pelos cães, eu quero dizer para você, pegue essa dor, e torne-se como Lázaro, alguém que aprendeu que há socorro em Deus, ajuda em Deus, você está entendendo? Há esperança em Deus, a vida não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz, com aquilo que você tem, segundo o guarde do seu coração, você não vai acabar onde você está, isso aqui é uma palavra, você está entendendo? Que por um lado é de advertência, e por outro lado é de encorajamento, por um lado ela adverte, por outro ela encoraja, porquê João você diz isso? porque a parábola está dizendo que tudo passa, o luxo do rico passou, a pobreza, a miséria, a desgraça, as chagas, as dores de Lázaro, também passaram, você está bem, está celebrando, está festejando, você não tem noção, estou vindo aqui para a igreja, estou tão feliz, estou tão alegre, tudo está dando certo na minha vida, o que é que você diz João? Vai passar, vai passar, eu gostaria de dizer para você que não vai, mas vai passar, momentos se chamam momentos, porque eles não podem ser eternizados, momentos são momentos, porque tem tempo para começar, tem tempo para passar, tem tempo para acabar, é momento, estou com a medalha no peito, momento, traféu, momento, estou no pódio, momento, estou indo bem, acendendo, sempre, momento, você está dizendo João que a minha vida vai virar uma desgraça, da noite para o dia, não, não estou dizendo isso, eu por favor, não venha para a igreja pensando que o pregador vai ficar profetizando miséria e desgraça na sua vida, não é isso, não estou dizendo que a tua sorte vai mudar de uma hora para a outra, não, afinal de contas você está no lugar que você está na sua vida, é pelas decisões que você tomou, então se você vai descer ou subir, é uma questão de qual tipo de decisão você vai tomar, quais escolhas você vai adotar para você, se você vai ser o tolo ou o sábio, porque o sábio, o sábio só sobe, o tolo, ele só desce, a questão não é isso, o que eu estou dizendo para você é que tudo passa, cuidado, cuidado para você não absolutizar aquilo que é passageiro, como é João? É, cuidado para você não eternizar, não tornar o teu tudo aquilo que passa, aquilo que acaba, aquilo que atrasa e corrói, aquilo que o tempo leva, você está entendendo? 1 Timóteo capítulo de número 6, verso 17, Paulo diz, ordem aos ricos desse tempo, para que eles não coloquem a esperança nas suas riquezas, não tem problema você ter riqueza, não tem problema você estar bem, não tem problema você estar prosperando, não tem problema você ter uma família linda, muito pelo contrário, é maravilhoso, é maravilhoso, só não coloque a sua esperança nisso, só não coloque o seu coração nisso, só não faça disso o seu tesouro, se Jesus não é o teu tesouro, cuidado, tudo passa, tudo passa, tudo, portanto aproveite, aproveite sim, tudo que você está vivendo, e faça uma coisa, o nome capítulo 8, verso 18, lembre-se do Senhor, pois é Ele quem te dá a capacidade, de produzir riqueza, e produzir tudo aquilo que é bom, Tiago capítulo 1, ele nos fala, que todo dom perfeito vem do alto, querido vem do alto, se há alguma dádiva, se há algum dom perfeito na sua vida, eu te afirmo a coisa, vem do alto, vem de Deus, reconheça, lembre-se do Senhor, agora se você está passando por dores, se você está mal, se você está dizendo assim, João, eu estou como Lázaro, eu estou ferido, de margem, de canto, lançado, deixado, qual a palavra para mim? e a palavra para você é que tudo passa, tudo, tudo passa, tudo passa, isso vai fazer o quê João na minha vida? Vai passar, a dor passa, o choro passa, o deserto passa, e enquanto as dores e os desertos não passam, o que eu faço João? Transforme o teu deserto na tua escola, aprenda com aquilo que busca te ferir, seja transformado, refinado, lapidado, moldado, por aquilo que tenta te destruir, você está entendendo o que eu estou falando? Aquilo que é pedra, transforma em degrau, aquilo que parece que vai te abater, transforma isso em algo que vai te aproximar do Senhor, é simples assim, tudo passa, e isso também vai passar, não pense que é para sempre, não pense, não pense que é para sempre, você sabe que essa é uma boa notícia para a minha vida, porque tem momentos que eu também penso em desistir, e nos momentos que eu penso em desistir, quando eu olho para todas aquelas coisas, que para mim gritam, desista, 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 eu olho para elas, e eu digo, você vai passar, você vai passar, no meu amanhã você não estará, e eu estarei, eu estarei, você vai passar, traição você vai passar, abandono você vai passar, ofensa você vai passar, dificuldade financeira você vai passar, crise familiar você vai passar, você vai passar, eu vou continuar, eu vou estar lá, e você vai, está ainda por aí, eu vou estar lá, eu vou continuar, tudo passa, você não tem noção, João, da dor de cabeça, eu entrei nesse lugar, com dor de cabeça imensa, problemas terríveis, vai passar, não é para sempre, vai passar, momento, momento é momento, porque não se eterniza, tem tempo para começar, para passar e para acabar, você não vai, acabar onde você está, portanto cuidado, cuidado, nem coloque as esperanças, no momento bom, nem se afunde no desespero, pelos momentos maus, passa, passa, terceiro, a parábola nos ensina, que céu e inferno, é sobre, estar perto e longe de Deus, porque no versículo de número 23, é dito que atormentado, o tal do rico, ele olhou, e viu Abraão, ou seja, que é Deus, você lembra que eu falei, ele é Deus, representa Deus, ele viu Deus de longe, lá longe, mas Lázaro, o mesmo versículo diz, que Lázaro, ao seu lado, ao seu lado, céu e inferno, sim, céu e inferno, são conceitos, que tem suas implicações, como eu disse, no pós-morte, conceitos escatológicos, mas, eu quero trazer para o hoje, céu e inferno, essa parábola me ensina, é sobre estar perto, e longe, de Deus, escuta uma coisa, se você está perto de Deus, você já está experimentando o céu agora, agora se você está longe de Deus, você sabe, que há um inferno, que atormenta o teu coração, a parábola diz, que Lázaro, ao lado de Deus, ao lado de Abraão, experimentava consolo, mas a parábola também diz, que o tal do rico, longe de Deus, experimentava tormento, eu quero dizer para você, que longe de Deus, a gente experimenta de fato, tormento, sabe porquê? porque tem tormentas na nossa alma, que somente Jesus, aquele que um certo dia, estando no barco, no mar, na tempestade revolta, e disse, aquieta-te, aquieta-te, tempestade, só esse Jesus, ele tem poder de abrandar, essas ondas na nossa alma, só esse Jesus, tem poder de trazer a paz, que é sede de todo entendimento, portanto, perto de Deus, há consolo, longe de Deus, há tormento, não sei o que estou dizendo, é Jesus quem está falando, se você insiste em viver a sua vida, sem Jesus perto de você, você insiste em viver a tua vida, João, eu estou entendendo, está falando comigo, porque, no fundo eu sei, eu tenho um relacionamento religioso com Deus, minha relação com Deus é essa, eu vim para a igreja, aí eu falo com Deus, e pronto, e tchau, depois, agora eu entendo, porque é que quando eu estou aqui, eu experimento o céu, e quando eu estou lá, eu experimento, você está entendendo? Você está entendendo? Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você está perto de Deus, quando você se aproxima do Pai, não importa onde você esteja, há um pedaço do céu derramado sobre a sua vida, é por isso que eu digo para você, mesmo no vale da sombra da morte, se você está perto do Pai, Ele transforma aquele deserto, num manancial, Ele transforma aquele inferno num céu, porque o que faz o céu ser céu, é a presença do Pai, o que faz o inferno ser inferno, é a ausência do Pai, é assim que funciona, a tua vida é o quê? Ambiente de consola, de desespero, basta você me falar, a qual distância você está de Deus? A qual distância você está de Deus? Eu quero te falar que, poxa, não é complicado você estar perto de Deus, porque o profeta, o profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, Ele diz, Buscai o Senhor, enquanto você pode achar, invocai-o, enquanto Ele está perto, você pode achá-lo agora, a Bíblia diz, Buscai enquanto se pode achar, ou seja, quando você o busca, você acha, o mesmo profeta Jeremias, no capítulo 29, Ele fala que, quando você busca de todo o coração, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar, diz de todo o coração, quando você busca Deus, você acha, só não acha quem não busca, porque Deus é um Deus, tão disponível a ser achado, Deus é um Deus, tão disposto a ser achado, Deus não é um Deus, que complica o caminho para Ele, Deus é o Deus, que simplifica o caminho para Ele, é você e eu, nós, quem complicamos o caminho para Deus, porque da parte de Deus, o caminho está descomplicado, você está entendendo o que eu estou falando? achegareis a mim, eu me achegarei a vós, aproxime-se dEle, Ele vai se aproximar de você, simples assim, se você sente que há uma montanha de coisas, entre você e Deus, é perspectiva sua, porque Deus não vê nada, entre você e Ele, não, 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 quando Deus olha para você, o olhar dEle passa pela cruz, e na cruz do Calvário, você já está justificado, tudo aquilo que te separava, que era o pecado, não separa mais, o abismo que te distanciava, não distancia mais, você pode clamar por Ele, achá-lo, buscá-lo aqui, e agora, simples assim, simples assim, quarto, eu quero dizer para você, uma coisa interessante, que a parábola nos ensina, ela me ensina, quarto, que, eu não posso perder tempo, não perca tempo, não perca tempo, versículo 23 e 24 da parábola, fala que, quando o rico, ele estava ali no inferno, ele olhou para cima, viu Deus de longe, primeiro, primeiro pede que Lázaro, refresque ele, molhando, a ponta do dedo, com água, e colocando na língua dele, depois ele diz, olha, vai lá e ajuda, por favor, avisa os meus parentes, a minha família, sabe porquê que eu fico impressionado, é que o rico fez a coisa certa, quando, não dava mais tempo, o rico fez a coisa certa, quando não dava mais tempo, o rico fez a coisa certa, quando não tinha mais como, aquilo que ele deveria ter feito, em vida, ele quis fazer após a morte, e sabe o quê que eu tenho percebido, é que muita gente quer fazer a coisa certa, quando não dá mais tempo, e eu quero te dizer uma coisa, você pode perder dinheiro hoje, e conquistar ele de novo amanhã, você pode, se sua casa foi inundada por um enchente, você pode perdê-la hoje, mas eu te digo uma coisa, com muito trabalho, muito esforço, economia e organização, você pode recuperar uma outra, e ter uma outra, você pode, você pode acabar um relacionamento, por exemplo, hoje, um relacionamento não deu certo, acabou, foi, tchau, e consegui outra amanhã, mas tempo, não tem como você comprar, não tem como você negociar, não tem como você ter de volta, porque esse segundo aqui que passou, já foi, você não tem mais ele, você não tem mais, é, fez o capítulo 5, verso 15, eu amo esse texto, porque Paulo diz, remi no tempo, porque os dias são maus, ele fala que o sábio, ele vai remir o tempo, vede prudentemente como andais, não como nesses, sim como sábios, remi no tempo, porque os dias, são maus, não perca tempo, a gente está esperando para fazer amanhã, o que é para ser feito hoje, a gente está deixando para depois, o que é para ser agora, a gente está deixando as pessoas saírem da nossa vida, sem saber que elas são amadas por nós, sabe por que eu fico impressionado nessa parábola, é porque tudo que o cara faz está certo, ele olha para cima, o que é olhar para cima? Olhar para Deus, é ver Deus, é reconhecer Deus, ele viu Deus, ele passou a vida toda olhando para si, olhando para si, olhando para si, quando ele morre, ele vai ver que o mundo não gira em torno dele, ele olha para cima e vê Deus, segunda coisa, ele olha para Lázaro, olha, o Lázaro que viveu a porta dele, o Lázaro que mendigava todo dia, que nunca recebeu um olhar de generosidade dele, pois então, depois da morte, ele olha para Lázaro, não para por aí, o cara vai e clama misericórdia, ele diz, tem misericórdia de mim, refresca-me por favor, ele reconhece que ele precisa de ajuda, que ele não é autossuficiente, que ele não é um super homem, não é de ferro, não é de aço, que ele sofre, que dói, as coisas para ele também doem, pois então, ele desistiu de fingir que estava tudo bem, mas sabe quando ele arrancou a máscara? quando não dava mais tempo, quarto, no verso 27 ele diz, manda Lázaro ir à casa do meu pai, olha, aí para a casa do pai, ele clama pela família, ele se importa com os parentes, quando ele se importa com os parentes? Quando não dava mais tempo, não dava mais, às vezes eu vou para a funeral, aí quando eu chego lá no funeral, como essas homenagens, e eu nunca vi uma pessoa ser tão maravilhosa, quanto ela é, pelo menos no funeral, é, aqueles tios, aqueles primos, aqueles amigos, nunca, nunca, nunca falaram nada para o cara lá, lá no funeral, tem um discurso mais lindo, reservam as palavras mais doces, para aquele que não pode mais ouvi-las, guardam os discursos mais poéticos, quando não dá mais tempo, você está entendendo? quando é que a ficha vai cair? E você vai ter a coragem, a atitude de chegar em casa, dar um beijo no teu filho, um beijo na tua filha, e dizer assim, eu amo você, me perdoa, papai está fazendo tudo errado, mas agora ele quer fazer diferente, eu nunca te disse, mas hoje eu estou dizendo, eu te amo, você está esperando o quê? A morte separar você dele, você está esperando o divórcio bater na tua porta, para você dizer para a sua mulher, que ela é importante, que ela é preciosa, que ela é fiel, que ela é maravilhosa, você está entendendo? Você está esperando o quê? ser como rico, fazer a coisa certa, quando não dá mais tempo, não dava mais, não dava mais, ele estava se importando com as pessoas certas, olhando para os lugares certos, quando não dava mais tempo, tempo acaba, tempo se vai, tempo voa, não dá para recuperar, você só tem hoje, hoje, você só tem o agora, agora, você só tem esse segundo, agora, nesse segundo, você não tem depois, você não tem depois, tem coisas que a gente tem segunda chance, mas tem coisas que não tem, agradece, quem você precisa agradecer, comunica amor, para quem você precisa comunicar amor, pede perdão, para quem você precisa pedir perdão, se resolve hoje, se resolve agora, não espera, não dá mais tempo, não pense, que você vai ter esse tempo, sempre, momento, você está lembrado, não se eterniza, tem tempo para começar, para passar e para acabar, vai lá, abraça, ama, cuida, expressa amor, diz o quanto aquela pessoa, é relevante, para você, para você, pois é, não guarda isso, para o momento, que ela não puder mais ouvir, chega de sermos, a sociedade, dos amores póstumos, os amores, que só se revelam, depois da morte, como foi, por exemplo, Davi e Absalão, a palavra diz, que Absalão, você sabe, Absalão, filho que fez tudo errado, revoltou-se contra o pai, guardou uma amargura profunda, ele mobilizou um reino, para destronar o próprio pai, Davi nunca fez nada, nunca foi atrás do filho, sempre foi um bobão passivo, parado, na dele, quando ele soube, Absalão havia morrido, ele se agarra, com o corpo de Absalão, e lá, agarrado com Absalão, a palavra diz, que ele balançava Absalão, Absalão, e ele dizia, Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, quem sabe, se Davi tivesse dito, essas palavras antes, aquela morte, nunca teria acontecido, porque Absalão, tudo que ele queria, era saber que o pai, o chamava de filho, mas ele vai dizer, a coisa certa, apenas quando não dava mais tempo, quando já, todas as oportunidades, haviam se esgotado, as chances de haviam ido embora, porque ele desprezou, o fato de que tudo passa, o tempo passa, não me espera, e não fica, para ser o ninguém, você está entendendo? Será que eu estou pregando, para alguém nesse lugar? Será que há uma pessoa aí, que está entendendo, o que eu estou falando? Quero encerrar, dizendo que a oportunidade, está diante de nós, diante de nós, quando o rico clamou, dizendo, ei Jesus, por favor, pai Abraão, Deus, vai, manda alguém avisar, os meus irmãos, manda avisar lá, que eu estou aqui, porque se eles ficarem assim, recebendo uma, uma visita sobrenatural, isso vai convencer eles, de não viver a vida que eu vivi, e de não parar onde eu parei, mas o pai Abraão, Deus, ele fala, não, 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 nem se eu ressuscitar, a gente dos mortos, se eu for lá, vai resolver, eles têm Moisés, e os profetas, eles têm a palavra, eles têm aqueles, que anunciam a boa notícia, do Evangelho, eles têm a igreja, eles têm o povo, que proclama, a boa nova, de que Jesus, Deus, é amor, eles têm a palavra, você tem o que é suficiente, diante de você, a palavra, você está aguardando o que, um milagre? Ou quem sabe, você esteja aguardando, uma tragédia, para mudar, para a ficha cair, para você ver, que não dá mais, para conduzir a vida, do jeito que você está, conduzindo, vestido de púrpo, e de linho por fora, mas enxagas, e ferido por dentro, sabe o que eu vejo? É que no fundo, ninguém é tão rico, como rico, e ninguém é tão ferido, como Lárcio, quanto mais, eu converso, com as pessoas, mais eu vejo, que elas são, o rico, por fora, e elas são, como Lázaro, por dentro, vejo, que elas estão, vestidas, de púrpura, e de linho fino, no Instagram, mas estão, com chagas, feridas, e abertas, no seu quarto, no seu quarto, não há ninguém, tão rico, como rico, não há ninguém, tão pobre, como Lázaro, a maioria, é uma mistura, eu quero dizer, para você, que a oportunidade, de mudança, está aqui hoje, diante de você, a oportunidade, de mudança, está diante de você, conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará, a palavra, que transforma, está sendo proclamada, nesse lugar, a oportunidade, de você mudar, de custo, está diante de você, decida, não é amanhã, é hoje, é hoje, escute a palavra, ouça a palavra, não espere, nem por milagre, nem por tragédia, não, milagre convence, a palavra converte, a palavra está aqui, lançada, diante de você, a oportunidade está aqui, agarre, receba essa palavra, receba essa palavra, se você está com um púrpo e linho fino, por fora, pois bem, Deus olha, e sonda o teu coração, vê as chagas, e as feridas que estão lá, e Ele está dizendo, sou eu, aquele que tem poder de mudar, porque pelas suas, pisaduras, pelas suas, vamos, complete o versículo, pelas suas, pisaduras, nós, fomos sarados, Espírito de Deus, eu começo a orar nesse lugar, pedindo a Deus, que o Senhor promova mudança, completa, no coração de cada pessoa, tem gente nesse lugar, que tudo que precisava, era dessa palavra, para mudar de curso, mudar de caminho, Espírito Santo de Deus, libera a tua palavra, libera a tua palavra, em cada coração, muda, 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 muda Senhor, muda destinos hoje, pelo poder da tua palavra, muda destinos hoje, em o nome precioso de Jesus, muda, será que você pode fechar os seus olhos, aí no seu lugar, sentadinho mesmo, curva a sua cabeça, Deus,